Bom dia, meninos e meninas! Bom dia, Duendes Ancião Sábio! Ah, Babá Plum! Oi, Sr. Duendes Ancião Sábio! Olá! A Princesa Holly quer ver o que os duendes fazem aqui na sua escolinha. Hum, muito bem. Holly, pode assistir a aula. Ah, oba! Mas sem mágica nem voo. Por favor. Tá legal. Holly, vem, senta aqui do meu lado. Sem voar. Caminhe suavemente. Voar não é permitido na escola de duendes. Só porque os duendes não sabem voar. Isso mesmo, professora Plum. Os duendes não sabem voar. Mas nós temos uma excelente audição. E os duendes são muito bons em fazer brinquedos. Então, hoje, nós vamos fazer brinquedos. Oba! Nós vamos continuar de onde paramos da última vez. Estou fazendo um carro de brinquedo. Eu estou fazendo um pato de brinquedo. E eu um helicóptero. E eu um barco. Estou fazendo um sapo de brinquedo. E eu um coelhinho. Eu estou fazendo um robô. Estou vendo que a Srta. Holly não tem brinquedo. Tá legal. Eu crio um por mágica. Zing, zang, zong, zessa. Que um brinquedo apareça. Senhorita Holly, mágica não é permitida na escola de duendes. Só porque os duendes não sabem fazer mágica. Os duendes fariam mágica se eles quisessem. Mas os duendes não fazem mágica. E somos duendes! Pronto, pronto! Já chega. Princesa Holly, pode nos lembrar como era a sua música, por favor? Suponho que vocês não saibam ler partitura. Bem, eu particularmente nunca ouvi essa peça antes. Você tocou perfeitamente! Perfeito para você, talvez. Mas isso não é música de duende. Música de duende tem um pá, um pá. É desse jeito. Um pá, um pá. Um pá, um pá, um pá, um pá. Um pá, um pá, um pá. E eles são muito esnobes. E eles são muito esnobes. Gostamos da música, um pá. Mas o rei e a rainha Marigold, não. Silêncio para tocar a música da Holly, por favor. Lindo! Quem pode ser? Ah, o duende Ben. Olá, Baba Plan. A Holly está... Infelizmente, a princesa Holly está muito ocupada para brincar com duendes e... Ah, insetos. Oi, Ben. Olá, Gaston. Olá, Holly. A Baba Plum está dando aula para a gente. Você quer assistir? Sim, por favor. Na verdade, é uma aula para fadas. Por favor, Baba. Deixa o Ben ficar. Mas o Ben perdeu o início e eu não quero ter que repetir tudo o que eu já disse. Mas você disse assim... Aham. A aula de hoje é sobre... Por favor, deixa o Ben ficar. Por favor, Baba Plan. Tudo bem. Contanto que ele fique sentado caladinho observando. Acho que até mesmo um duende pode aprender alguma coisa. Obrigado, Baba. Ah, então você também quer participar. A aula de hoje é sobre... Obrigada, Strawberry. A aula de hoje é sobre algumas regras de fadas importantes. Primeira regra. Fadas devem andar bonitas. Cabelo penteado, roupa sempre arrumada, pele lindamente limpa. Doentes e joaninhas, é claro, não precisam se preocupar com essas coisas. Segunda regra. Fadas não devem nunca andar sem suas varinhas. Quem sabe por quê? Sem as varinhas, as fadas não podem fazer truques de mágica. Isso, Ben. Precisamos das varinhas para fazer mágica. Uma fada sem sua varinha é como um... Como uma joaninha sem suas pintinhas. Babá, Gaston é uma joaninha macho. Que seja. O mais importante é que as fadas devem cuidar de suas varinhas. Sim, Baba Plan. Terceira regra. Se estiver ventando como hoje, as fadas devem ter muito cuidado ao voar. Desde que a gente voe baixo, tudo bem. Mas num dia como hoje, ninguém deve voar acima dos muros do castelo. Venta muito aqui em cima. Sim, Baba Plan. E então, o que aprendemos? As fadas devem sempre andar bonitas. As fadas não devem nunca andar sem suas varinhas mágicas. As fadas não devem voar em ventos fortes. Muito bem. Viram só? Até eu acho muito difícil quando o vento está muito... Agora é hora de pintar seus brinquedos. Lembrem-se, tenham muito cuidado. Um pouco de tinta rende bastante. Puxa vida! Fazer as coisas sem mágica é muito difícil. Talvez você só esteja precisando de um pouquinho de mágica. Ah, você tem certeza? Pode confiar em mim. Zig-zag-sego, pintar o brinquedo. Senhorita Holly, está fazendo mágica? Não, duende ancião sábio. Não sou eu. Eu acho que é a tempestade lá fora. Deve estar bem perto agora. Tem alguma coisa estranha acontecendo por aqui. Duende ancião sábio. E o que nós fazemos agora? Boa pergunta, Holly. Agora vamos dar corda nos brinquedos. E aí, ganhei! Viva! Viva! Que legal! Anda! Faça alguma coisa! Babá Plum, essa coruja não funciona. Não se preocupe, Holly. Vou dar apenas uma ajudinha. Babá Plum, você andou fazendo mágica? Só um pouquinho de tosinho de nada assim, para dar uma ajuda. Você é uma fada muito danada. Desculpe, duende ancião sábio. Minha nossa! Isso é uma biblioteca. Nós temos que fazer silêncio. Puxa! É enorme! Existem tantos livros aqui. Como evitam que fiquem voando e saindo de seus lugares? Estes não são livros mágicos, sua majestade. Ah, então como você consegue achar o que está procurando? Perguntando ao nosso bibliotecário ancião sábio. E onde está o bibliotecário ancião sábio? Posso ajudá-los? Você é o bibliotecário daqui? Sou. Você sabe para onde as estrelas vão durante o dia? Ah, sim. A resposta está na seção de astrofísica. Segunda fileira, referência 520.34. Por aqui. Mas nós já procuramos a resposta nos livros. Em que livros vocês procuraram? Procuramos no meu livro de história. E procuramos em livros de feitiços mágicos. Bem, existem livros diferentes para coisas diferentes. Existem livros com histórias. Oh, olha, bruxas! E livros sobre como as coisas funcionam. Puxa, um livro de foguete! Existem livros sobre música. Ai, puxa vida, música para duendes! Minha preferida! Livros sobre animais também. Ah, galinhas! Que interessante! Livros sobre vegetais. Ah, é. Eu gosto de vegetais, principalmente ervilhas. Podemos achar qualquer resposta se procurarmos no livro certo. Ah, aqui está. Um livro sobre estrelas. Será que ele vai ter a resposta? Vamos ver. Estão todos confortáveis? Sim, galinhas! Em noites claras, podemos ver as estrelas brilhando no céu. A luz que vemos de cada estrela é mínima. A menor partícula de luz. Nós só podemos ver porque o céu é muito escuro. Brito! O céu da noite é pura escuridão. Isso mesmo, Holly. Mas quando amanhece o dia e o sol aparece, o céu fica mais claro e as estrelas desaparecem. Mas, mamãe, para onde as estrelas vão? Elas não vão a lugar algum. O quê? Elas continuam brilhando no céu. Mas não conseguimos mais vê-las porque o céu está muito claro. É óbvio. Eu sabia disso. E quando o sol se põe e o céu fica escuro, conseguimos ver as estrelas novamente. É óbvio. É óbvio. Isso mesmo, gente. É óbvio. Legenda Adriana Zanotto